Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar mais uma vez sobre reembolso das lojas americanas. A gente pensa numa coisinha que dá trabalho, uma coisinha que é complicada. Eu até evitei. Desculpa a loja dos americanos, mas é por esse motivo. Eu até deixei de comprar na lojinha virtual das lojas americanas. Você só compra agora na loja presencial, na loja física. Por quê, gente? Dá muito trabalho pra fazer o reembolso. Às vezes você quer cancelar o seu pedido por algum motivo, né? Às vezes é porque a entrega vai demorar, a entrega do seu pedido. Às vezes você teve algum probleminha, comprou errado, quer trocar o produto, se arrependeu da compra, você quer reembolsar e aí eles dificultam muito na loja virtual, tá? E eles dificultam muito. Por esse motivo eu não compro mais. Mas na loja física eu continuo comprando, né? Mas enfim, esse é o objetivo do vídeo. Falar se eu compro ou não. O objetivo do vídeo é ajudar vocês que estão passando por esse problema de reembolso. Você comprou, fez alguma compra nessa lojinha da loja americana virtual. Então, quem mandou uma dúvida pedindo ajuda foi o Jader Machado. Eu quero mandar um super beijo pra você. Um grande abraço também, tá? Jader. Então, o comentário que ele mandou foi assim. Pelo amor, não sei o que fazer. Eu comprei um iPhone 11. Olha que chique. Comprei um iPhone 11 e paguei o boleto de 4 mil. 4 mil reais. Mas depois vi que vai demorar muito pra chegar. E cancelei o pedido no dia seguinte. Mas até agora não me mandaram o meu dinheiro. Não sei o que fazer. Preciso do dinheiro. Então, meu amigo, deixa eu te falar. Deixa eu te falar como que vai ser. Você cancelou o pedido. Então, você cancelou o pedido. Mas eu acho que você ainda não fez a solicitação do reembolso, né? Chegou ao ponto de comigo acontecer assim. Eu cancelar o meu pedido. Cancelar a compra. Só que aí, automaticamente, não faz a solicitação de reembolso. Não faz, meus irmãos, tá? O que é que acontece? Você tem que ir lá na opção botão, lá nos seus pedidos. Ir lá no botão de ajuda e falar com o vendedor. Diretamente com o vendedor e falar. Eu cancelei o pedido. E gostaria do meu reembolso, tá? Você vai falar assim. Se você não consegue fazer esse processo sozinho. Porque eu acho, assim, que muita gente tem dificuldade. Pois muita gente não entende muito, assim, sobre tecnologia, sistema, essas coisas. O que é que eu recomendo você fazer? Você vai na loja física, tá bom? Você vai na loja física. E lá tem um setor, gente, de pessoas, de alguns funcionários da loja. Que faz compras online. Faz pedidos online, sabe? Aqui mesmo, na cidade vizinha, que eu vou comprar nojas americanas. Tem as pessoas que não entendem muito bem de sistema, né? Aí vão lá pra fazer alguma compra pela internet, pela loja americana, pelo site. E aí tem algumas pessoas fazendo esses pedidos por lá. Pra outras pessoas, né? A pessoa dá o CPF, dá o RG e faz o pagamento. Aí depois dá o endereço também. E espera o pedido chegar na casa da pessoa. Né? Então, você pode ir lá nesse setor. E falar que quer fazer o reembolso. Que fez uma compra na loja americana. Não tá conseguindo receber o seu dinheiro de volta. E você vai dar a sua conta pro setor, né? Pros pessoas que estiverem no setor da loja. Você vai dar a sua conta. A pessoa vai fazer esse processo pra você solicitar o seu reembolso. Porque é um direito seu solicitar o seu reembolso. E eles, com certeza, vão te ajudar. Tá bom? Vão te ajudar direitinho. Se você não entende. Eu fazia sozinho porque eu já sei. Você fazia sozinho. Você resolveu. Eu acabava até mandando mensagem demais pro vendedor. Porque eles parecem que não queriam devolver meu dinheiro. Até quando eu fiz o reembolso do meu pedido. Que era... Acho que eram os livros, se eu não me engano. Quando eu fiz o reembolso. Aí demorou muito tempo pra eles devolverem o meu dinheiro. Demorou muito tempo. Demorou uns três meses. Mas esse tempo todinho eu ficava batendo em boca com o vendedor. Porque ele não queria devolver meu dinheiro. E aí a pessoa até comentou. Que daria pra mim processar por danos morais. Só foi me avisar depois que eu já recebi o dinheiro. Porque se eu soubesse disso, eu tinha processado. Porque demorou demais, gente. Isso é uma falta de respeito. Você fazer uma compra e esperar três meses pra receber esse dinheiro de volta. É uma falta de respeito. Mas enfim. Se você sabe fazer esse processo, vai lá no botão meu pedido. Lá no aplicativo mesmo, no site. Lá meus pedidos. Aí você clica no seu pedido que você cancelou. Aí tem lá ajuda. Você clica lá em ajuda. Aí tem lá um bate-papo que você vai falar diretamente com o vendedor. Que a gente vendeu esse iPhone 11. Você vai me dar mensagem e vai falar assim. Mensagem enviada. Você terá sua resposta no dia tal. Em algum dia, né? Eles vão te responder. Aí nesse dia que foi marcado pra você ter a resposta. Você vai. Você vai. Espera. Você vai e entra lá de novo. É porque funciona tipo assim, gente. Você manda mensagem agora. Você manda. Oi. Gostaria de solicitar o reembolso deste pedido. Dessa compra. Aí chega uma mensagem automática. Você. Você será retornado. Você receberá outra mensagem no dia. Você manda mensagem no dia 5. Aí fala assim. Você vai receber a mensagem no dia 10. Por exemplo. Aí no dia 10 você entra lá de novo no botão de ajuda. E vai estar lá a resposta do vendedor. Tá? Então eu recomendo você já mandar diretamente um textão falando do seu motivo, do seu problema. Pra eles te responder logo. Porque senão ele vai demorar muito pra eles te responder. Ficaram te respondendo. Tipo assim. Você manda mensagem. Oi. Aí fala. No dia 10 vamos te mandar a resposta. Aí a pessoa manda só. Oi. Como posso te ajudar? Aí você manda de novo. Quero solicitar o reembolso. Aí fala. Ah. Mandaremos a mensagem pra você no dia 20. Aí fica isso, gente. Fica isso. Então eu recomendo você mandar logo a sua mensagem. Bem clara e bem direta logo. Tá bom? Mas caso você não saiba fazer esse processo, gente. Vai na loja física. Que tem um setor lá de pessoas. Que mexe com esse sistema. Tá? Que vai fazer esse processo de reembolso pra você. E é um direito seu. Se não quiserem te reembolsar. Processe por danos morais. Porque tá precisando. Processe por danos morais. Se eu soubesse disso antes. Se eu tivesse me avisado antes. Eu tinha processado. Essa loja virtual. Eu tinha processado. O vendedor tinha me vendido. Porque demorou muito tempo. Pra mim. Pra devolver meu dinheiro. Eu não gostei. Tá? Então. Mas. Se você puder denunciar. Me anuncie, gente. Faça o processo mesmo. E ganhe seu dinheiro. Você ganha até muito mais. Tá? Então foi esse vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.